Estou aqui no córrego Caguassu, entre a rua Sinha Moça e a rua Esperança. Tivemos uma reunião com a CIRUBE, com o secretário Marcos Monteiro, porque houve uma CIRUBE aqui no dia 3 e aquelas placas descolaram. Olha só como é que está ali. E essa semana teve aqui o pessoal da CIRUBE para fazer o trabalho de recolocação, porque a obra tem garantia e solicitamos a garantia da obra. Daí a gente se surpreende cada vez mais com o poder da água, né? Mesmo a obra sendo uma obra nova, de reestruturação desse trecho aqui do rio, e o poder dela de arrancar essas latas é admirável. Admirável mesmo. É, meu amigo, a chuva, o poder das águas é cruel, né, cara? Você vê que uma obra pronta, ela tirou até ali as partes da obra. Uma obra pronta. Puxa. Oh, maravilha. Estão limpando aqui, rapaz. Bom dia, Manu. E aí, Neto, tivemos a reunião com o Marcos Monteiro, o pessoal que já esteve aqui na semana, e vamos mandar arrumar aí nos próximos dias. Que a obra esteja na garantia ainda, né? É, está na garantia ainda. Mas se vê o poder que tem água que tem aqui, que acabou distorcendo, não só arrastando as placas, mas distorcendo todos os ferros que estavam segurando as placas. É isso. Agradecemos aí ao prefeito e ao secretário Marcos Monteiro. Você é o cara, mano. A gente sabe que você faz, é só estar na sua jurisdição que você faz. Não é isso, mano? Não é isso, mano? Isso mesmo. Marcos Monteiro é o cara. Agradecemos ao nosso vereador Gilson Barreto, que estava conosco nessa reunião. Nós falamos sobre o Riacho dos Machados, falamos sobre o Córrego Taguaçu, que é aqui, falamos sobre o Córrego do Recanto e falamos também sobre a comunidade do tanque. E de quebra também sobre o Córrego lá da Malene, o Córrego Germano. O fato é, tudo está acontecendo. Inclusive, na meia da reunião, caiu um barraco do tanque. A gente está indo para a gente todo mundo agora. Porque a gente sabe que onde a gente pisa, a coisa acontece. E aqui a gente está enaltecendo o vereador Gilson Barreto. Gilson, obrigado, hein, cara. Você é o cara, estamos juntos aí, misturados, tá? Tem todo o nosso apoio. É isso, mano? Isso mesmo. E com certeza, logo, logo, vamos colocar o Córrego Reireito novamente. Vim aqui na Rua Food Bairro, né? Aqui é a Rua Sem Amorça. Sem Amorça para conversar com o povo daqui, para poder criar espaço de entretimento para o nosso povo. Vamos conversar. Obrigado, mano, por enquanto. Ajeita positiva, já planejando para o ano que vem. Ah, vou fazer o exemplo da você, mano. É nóis. Visão. Planejamento. Resultados. Dê um like nesse vídeo. Juntos. A nóis. Eita. Eita. Eita.